Iluaê, 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 Otara Cantava na nação da cor Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é bato, quer reza É dança e a lavainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é bato, quer reza É dança e a lavainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa de um todo, é dono do carnaval Iluaê, 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 Otara Negro cantava na nação da cor Iluaê, Iluaê, Otara Negro cantava na nação da cor Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é bato, quer reza É dança e a lavainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é bato, quer reza É dança e a lavainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa de um povo, é dono do carnaval Iluaê, 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 Otara Negro cantava na nação da cor Iluaê, Iluaê, Otara Negro cantava na nação da cor Iluaê, Iluaê, Otara Negro cantava na nação da cor Iluaê, Iluaê, Otara Eu nunca estava na nação, na cor Eluaê, eluaê, rodada Eu nunca estava na nação, na cor Eluaê, eluaê, rodada